AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa AUTODOC sobre a substituição de peças de automóveis. As ferramentas que precisa para a substituição. Aumentar as ferramentas para a substituição. Aumentar as ferramentas para a substituição de peças de molho. Aumentar o remoto aposentador. Aumentar a empatada de slashos de cobertos. Aumentar o remoto aposentador. 2. Instale o comprimento do bolsar da limpeza. 3. Expare a reta do opo do motor de sujeito. 4. Levante o empregado da limpeza. 4. Seguinhe o empolgador da caminheta. 5. Instale o chão de ligue de oador. 6. Instale a caminheta. Seguinhe os patrões. 9. adapte a abençoar diseño de subdigado ao clima do cabelo. 10. Descute os.-menos como o ajuste da abençoar a centros de suportos. AUTODOC recomenda que é um Sad-plas que este tipo de tra Torx P1. AUTODOC recomenda que o ajuste da abençoar o volante do clima do cabelo 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 do cabelo. AUTODOC recomenda o que acontece ao passo a passo. 5. Começam o impacto do maciçamento da sua aparência, que você pode observar uma alíquota que você pode observar uma alíquota que você pode observar. 6. Coloque a espalha de sítio para salvar a sua aparência. Transcrição e Legendas Pedro Negri